Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre dicas de Yolanda, tá? Não sou expert, só vou compartilhar minha experiência com vocês e a minha opinião sobre as coisas lá. Tem muita gente me perguntando o que eu achei, onde eu fiquei, se eu gostei, o que eu faria de novo, então resolvi fazer esse vídeo pra vocês. E vou dar algumas dicas do que eu recomendo vocês fazerem e do que eu não faria de novo, do que eu me arrependi. E óbvio, se tratando de Yolanda, se tratando da Disney, tem muito mais coisas que eu gostei do que coisas que eu não recomendaria, tá bom? Então vamos lá, primeira dica. Bom pessoal, eu acho super importante ficar num hotel que tenha café da manhã, então se você conseguir reservar um hotel com café da manhã, vai ser muito bom, porque aí você levanta cansado pra ir pro parque, você não vai ficar se preocupando em comprar comida, e ir no mercado e deixar no quarto do hotel, ou de ficar garimpando algum lugar pra tomar o seu café da manhã. Bem mais fácil você ficar num lugar onde já tenha café da manhã incluso, tá? Foi o que eu fiz, eu fechei um hotel onde já tinha café da manhã incluso. A minha segunda dica é do hotel que eu fiquei. Eu gostei muito, eu fiquei numa rede de hotéis que se chama Rosing, e lá tem vários tipos desse hotel, vários hotéis desse espalhado na International Drive. O que eu fiquei se chamava Rose Inn, foi um hotel que eu adorei ficar, tinha café da manhã, tinha salão de jogos, tinha piscina, tinha um restaurante japonês do lado, tinha estacionamento gratuito, não tinha taxa de resort, então foi um hotel muito bom, adorei ficar nele e indico pra todo mundo, se alguém tá procurando algum lugar pra ficar, eu fiquei nesse hotel, Rose Inn. Eu fechei pela CVC, como eu já contei pra vocês anteriormente, e lá eu fechei o pacote com café da manhã, então não sei se alguém se interessar em fechar por lá, ou tentar ver por conta também, e mesmo pra quem não fecha com o pacote de café da manhã, eles oferecem um café da manhã lá, você pode tomar e depois pagar a parte, tá? Vamos pra terceira dica. Faça um roteiro de viagem. É muito mais fácil se programar quando você já tem o que você vai fazer em cada dia, sabe? Nesse dia eu vou visitar o parque, nesse outro dia, outro parque, nesse dia você compra, nesse dia vai ser livre. É bem mais fácil. Pode parecer coisa de gente chata, mas é muito mais fácil ter tudo organizadinho, pra você chegar lá e não ficar pensando, ai meu Deus, e amanhã? Ai, senão você esquece que você já tinha programado aqui. Então faça um roteiro de viagem. Próxima dica. É agindo de Fast Pass. Fast Pass é um florefila, eu já tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal, dá uma procuradinha. E é muito importante você agendar o Fast Pass, porque você vai furar fila nos brinquedos principais. Então às vezes você chega e tá muito cansado, ou aquele brinquedo que você quer e tá com duas, três horas de fila, e se você tem o Fast Pass, você vai lá, fura fila e em 20 minutinhos você foi no brinquedo, tá? Próxima dica. Chegue cedo nos parques. Então se você chegar no parque até as 10 horas da manhã, é tranquilo pra você ir nos brinquedos, pra você andar lá, dar uma conhecidinha. Os parques geralmente abrem às 8, então chegue bem cedo, assim, até umas 10 horas da manhã, é bem legal pra você conhecer. E outra dica, não agente Fast Pass cedo. Deixa pra agendar o Fast Pass depois do meio-dia, que aí o parque já vai estar cheio. O que aconteceu comigo em um dos parques? Eu tinha agendado o Fast Pass às... Meio-dia num brinquedo, e eu cheguei e o brinquedo tava vazio. Então eu fui e nem precisei usar o Fast Pass. E teve um outro brinquedo que eu agendei o Fast Pass, umas 8h e 40, mais ou menos. Cheguei no parque quase na hora do Fast Pass, assim, e foi desperdício, porque o brinquedo dava vazio, não precisava ter agendado o Fast Pass, dava pra ter ido de boa, assim. Então tenta agendar o Fast Pass pra depois do meio-dia. Minha outra dica da locadora onde eu aluguei meu carro, que foi na Dola. Lá eu aluguei um carro econômico, mais básico, e quando eu cheguei lá não tinha, eles deram um carro melhor do que a categoria que eu tinha alugado. E foi muito bom, o atendimento foi legal, tinha gente que falava em português, em espanhol, em inglês, então dava pra se comunicar muito bem. E é uma dica minha, se você tá em dúvida de algum lugar pra alugar, alugue na Dola. Eles ficam lá no aeroporto mesmo, então você já retirou o carro lá. Próxima dica, dê preferência pra comprar as coisas em outlets do que em shops. Em shoppings as coisas vão ser sempre mais caras do que nos outlets. E o outlet é enorme, tem muita coisa barata, coisa barata mesmo, de 5 dólares, de 10 dólares, então vale super a pena fazer suas compras no outlet, concentrar suas compras no outlet. Porque praticamente tudo que tem no outlet vai ter no shopping também. Talvez alguma marca, assim, de maquiagem, por exemplo, o MAC, eu não encontrei nos outlets e eu tive que comprar no shopping. Mas é pouca coisa, o resto tudo você consegue comprar lá. Minha próxima dica, se você quer, no seu dia de compra, se você pretende comprar muita coisa, leva uma mala com você, uma mala de rodinhas, e todo mundo faz isso lá, todo mundo leva uma mala, ou compra uma mala no outlet, porque o lugar é muito grande, você vai comprar muitas coisas pra você ficar segurando na mão, sabe? E é meio perigoso você pegar suas sacolas, levar pro carro e deixar lá no estacionamento, sozinho, porque o estacionamento de lá é grátis, então tipo, todo mundo pode entrar, não tem segurança nem nada. Comigo não aconteceu nada, mas já ouvi algumas histórias. Então a minha dica é, leva uma mala de rodinha, coloca, porque aí conforme você for comprando, você vai jogando dentro da mala, sacola, sabe? Você não vai precisar ficar carregando muita coisa, ficar com dor no braço. Minha próxima dica, pessoal, deixa separado pelo menos dois dias pra compras, dois dias pra compras, porque é muito grande os outlets, Orlando tem muito lugar pra comprar, e um dia só é muito pouco. Dois eu ainda acho pouco, dependendo do seu tempo, assim, se vai ficar uns 15 dias, deixa separado uns 3, 4 dias pra compra, porque você vai andar muito, você vai pirar lá naqueles outlets. Bom, a melhor localização pra mim de Orlando é a International Drive. Eu fiquei lá e eu adorei. Fica perto de tudo, fica bem no meio da cidade, tá perto dos parques, tem placas que te indicam os caminhos pra todos os parques, tá? E, tipo, muito perto dos outlets, muito perto dos shoppings, perto dos parques da Universal, a Disney é um pouco mais longe. Então, é um lugar que eu indico pra você ficar, é na International Drive. O melhor lugar de compras que eu achei de cosméticos é a Algrins. A Algrins é uma farmácia, e todo mundo já conhece, ela é bem famosa, e eu achei as coisas muito baratas lá, e tinha muita opção. Bom, tem muita gente que fala do GPS. Se você não alugar um carro com o GPS, eu não vejo necessidade nenhuma em você ir comprar uma parte, ou alugar uma parte. É muito fácil andar por lá. Eu fui com a intenção de comprar um GPS lá, mas chegou lá, consegui me virar sozinha com um mapa. Então, eu peguei um mapinha assim, ó, de papel mesmo, num posto de informações turísticas, e consegui ir pra todos os lugares com aquele mapa. Foi muito fácil, e economizei aí 100 dólares o GPS que eu ia comprar. Uma dica é, guarde todas as notinhas que você comprar. Porque em Orlando, o pessoal é muito legal das lojas, e você pode trocar se você não gostou. Comprei, não gostei, eu vou lá, troco, posso pegar o meu dinheiro de volta, ou trocar por outra coisa. Então, isso é uma coisa bem legal, eles estão bem aquela... O cliente sempre tem razão, sabe? Eles levam bem a sério isso. Eu vou indicar duas lojas pra vocês. Que é a Perfume Land, é uma loja que vende perfumes, maquiagens, comércios médicos, bolsas, eletrônicos, todo mundo fala português. Eu gostei muito de ir nessa loja, a gente comprou videogame lá, e comprei a capinha pro meu celular lá. Foi muito bem entendida, tocava até sem antanejo na loja, pra vocês terem uma ideia. Todo mundo falava português ou espanhol, e eu super indico essa loja pra vocês. E se você cansou de comer comida americana, hambúrguer, mais hambúrguer, pizza, e tá com saudade de comer arroz com feijão, vá num lugar que chama Amor aos Pedaços. Eu fui, é tipo uma padaria, sabe? Lá eles vendem várias coisas. Eu comi bife, arroz, feijão, tinha saco de laranja, tinha pão de queijo, tinha pão na chapa, tinha brigadeiro, tinha muita coisa, eu adorei esse lugar. Então, depois de um tempo que eu já tava cansada de comer só o lanche, só a porcaria, eu descobri esse... essa padaria, tipo meio padaria, restaurantezinha, sabe? Fui e adorei. Pena que eu descobri, quase um dia de ir embora, não deu pra voltar. Lá tinha até a televisão ligada na Globo. Então, dá pra você matar um pouco da saudade de cá. Agora eu vou pra vocês, para as coisas que eu não faria de novo. Porque eu não... Assim, apesar de ser pouca coisa que eu não faria de novo, teve coisas assim que eu me arrependi e vou dividir com vocês. Pra começar, não faça parques todos os dias. Eu fiquei 10 dias em Orlando e eu fiz parques todos os dias, aí um dia eu fiz de compra, dois dias eu fiz de compra, na verdade, e parque. Eu não deixei nem um dia livre. E foi muito cansativo, muito cansativo. Acordava 6 da manhã, chegava em casa 8, 9, 10 horas da noite, super cansada de bater perna o dia inteiro, de ficar em fila de parque o dia inteiro. E se você vai... Tipo, já estava nos últimos dias e eu não queria mais os brinquedos. Então, não faça parques todos os dias. Deixe, tipo, faça parque dois dias, um livre, dois dias um livre, dá uma intercalada, ou sei lá, um dia faz um parque mais concorrido e no outro dia um parque que você não precise fazer tantos brinquedos, que seja mais light, assim, pra você não ficar tão cansado assim e aproveitar melhor. Quando eu fui, todo mundo me falou, ah, vai no Walmart, compra bastante comida e deixa no hotel. E eu digo, não façam isso. Não é caro comer em Orlando, é barato comer lá. E acabou que eu fui no mercado e comprei muita coisa que sobrou e que no dia de ir embora eu joguei fora. Então, lógico, dá pra você comprar uma água, um suco, um chocolate, um pãozinho, mas não exagera, não compre muitas coisas no mercado, a não ser que no seu hotel não tenha café da manhã e você pode comprar o seu café da manhã, né? Mas se o seu hotel tem café da manhã e você vai passar o dia inteiro em parques, você vai comer no parque, não adianta. E aí é meio que besteira você comprar muita coisa no mercado. Outra coisa que eu não faria de novo, eu não passaria Natal no Magic Kingdom e eu não passaria Réveillon no Epcot. Não sei se eu lutaria na Disney no Natal. Tava muito cheio e todo mundo pensou a mesma coisa, vou passar o Natal no Magic Kingdom, vou passar o Réveillon no Epcot e eu não faria isso de novo. Tava muito cheio, muito cheio, não deu pra aproveitar legal o parque, tinha muita gente e eu poderia ter passado, sei lá, em outro parque ou ter ficado no hotel no dia porque foi meio assim um dia perdido, sabe? De tanta muvuca, não deu pra ver direito as coisas, não deu pra aproveitar os brinquedos legais. Então, se eu já conhecesse a Disney e já tivesse feito umas três vezes, ok, mas minha primeira vez não valeu a pena ter feito o Natal, passar o Natal no Magic Kingdom, foi lindo, foi mágico, mas tava muito lotado, nem ter passado o Réveillon no Epcot. Mais uma dica, gente, como eu falei num vídeo pra vocês, eu não gosto de brinquedo que molha, mas meu marido adora e acabou que teve alguns parques que a gente fez uns brinquedos que molhavam no início do parque, chegou e já foi pro brinquedo que molhava. Eu não recomendo, ao menos que o dia esteja muito quente e esteja no sol de rachar, porque a gente saiu dos brinquedos encharcados e passamos o resto do dia com o tênis molhado, com o cabelo molhado, com a maquiagem zoada. Então, assim, primeiro tira foto, brinca em tudo, deixa os brinquedos que molham pro final, pra você tomar o seu banho lá, se molhar todo e ir embora pra casa. Não faça brinquedos que molham no início do parque. E a minha última dica do que eu não faria de novo, eu não voltaria na Disney no inverno. Eu, como eu te falei, eu fui no Natal, no inverno deles, assim, igual, não é tão rigoroso igual o nosso aqui, tinha dias bons, dias quentes, mas também tinha dias muito frios e eu adoraria ter feito um parque aquático e não deu pra fazer. Então, eu não voltaria na Disney no inverno, eu voltaria na Disney no verão pra fazer um parque aquático, pra usar uma roupa mais levinha e não precisava ficar de blusa o tempo todo, porque tinha dias que ficava muito frio e eu congelei. Então, eu não voltaria lá no inverno, iria no verão. E essas foram as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido que muita gente tava perguntando nos comentários. Se ficou alguma coisa, pode perguntar que eu respondo pra vocês, eu adoro quando vocês perguntam, eu vou responder tudo, pode ficar tranquilo. E não esquece de dar um curtir no vídeo pra você ajudar na divulgação do meu canal, então se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo pra se inscrever pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aí, saber tudo em primeira mão. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até o próximo!